E aí, galerinha da Talk to me. Cara, eu tô aqui no Walmart e a gente tava procurando a parte de eletrônico e a moça falou follow the sign. E olha o sign que ela falou aqui, ó. Movedor. E eu falei, que porra é essa? Movedor, é escada rolante. E uma outra curiosidade, aqui no Canadá, todos os lugares que eu fui, não se diz restroom, se diz washroom. Em Toronto, por exemplo, onde eu tô, todos os lugares estavam como washroom. Legal, né? Olha lá, ó. Você vai lá no washroom e tem lá. Ó, galerinha, eu tô aqui no Grill It Up. Um lugar que me apeteceu pelo cheiro de carne. Eu sou carnívoro. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá, ó. Grill It Up. Tá vendo? Tem um link em sound aqui, ó. Grill It Up. Tudo junto. Vai lá. As opções. Mix It Up. Ribs, costela, shrimp. Que é o camarão. Chicken. Tem steaks. Tem Tex-Mex. Essa coisa aí. Chibutal. Chibutal. Não sei como é que fala. Ribs. Ai, professor. Você é professor de inglês e não sabe? Não. Nunca ouvi essa porra na vida. Portion kebab. Mas acho que era kebab, hein? Olha aí. Olha que top, mano. Deixa eu entrar na fila aqui. Galera, olha que legal. Juntamos aqui no shopping. Tá ali, ó. O Alexandre. Aluno da Talk To Me. Que mora aqui em Portugal. Aqui em Toronto. A Lu apareceu. É ela que é a Lu. Tá com o Joana. A Rosana também tá ali. Aliás, é por conta da Rosana que o Alexandre me segue. E esse cara aqui que até agora não achou a mala. Né? Pessoal, estamos aqui no carro do Alexandre. O que ele vai fazer pra nós? Vai quebrar nosso galo que amanhã é feriado. Então ele vai levar a gente num lugar pra comprar cerveja. Pra gente fazer um esqueminha amanhã. E olha que legal a água dele que tá no carro. Tem uma caixa aqui atrás. O gelado, filho. Top. Não precisa de freezer, mãe, não. É? Ah, eu esqueci. Vou fazer um story em homenagem ao Eduardo. Ele é filho da Gisele. Uma seguidora aqui que mandou esse recadinho aqui. Diz que ele fica pela casa inteira. E aí, galerinha da Talk To Me, que parece o Fulvio Mirim. Eduardo, o tio tá aqui, ó. Diretamente de Toronto, no Canadá, mandando um beijão pra você. Tá? Obedeça a mamãe. Ok? E continue aí passando a Talk To Me pra todo mundo aí, pros seus amigos. E eu quero um vídeo seu, hein? Eu quero que você faça um vídeo. E aí, galerinha da Talk To Me, poste e marque aqui pra eu repostar. Beleza? Fui. Pouco, Eduardo. Galerinha da Talk To Me, aconteceu uma coisa muito importante. Eu preciso compartilhar com vocês. A mala do Luiz chegou. Olha lá. E aí? Did your bag arrive? Yeah. Ok. Great. Come on up. Então, a mala dele chegou aí. Bora, Luizão. Let's see how strong are you. Oh, I'm sorry. How strong you are. This bag. It's very heavy. Yes. Ok. Very heavy. Are you happy now? Yes. Ok. Now I have clothes. You have clothes? Yeah. Ok. So, stop using my underwear now. O rapaz de usar minha cueca. Fica fideu tal, não sei, velho. No, no, no. Ok, mano. Let's celebrate. I don't know if Air Canada will ever, will ever listen or watch this story, but I need to tell you something. Thank you. Your work, your job is outstanding. You guys did everything that you guys could to get his luggage on time. They told me that his bag would be here in 24 hours. And it's here. Not in 24 hours, but less than 48 hours. And they have delivered the bag here at his home, in his comfort. Thank you very much, Air Canada. Ok? Beleza, galerinha? Um abraço. Air Canada. Talk to me. Ok, now the bag has arrived. I'm gonna celebrate with a cold shot from Molson Canadian Beer. It's a 6% beer, as you guys can see here. It's a really strong beer. And actually, it's reading right on the can. I don't know if you guys... Ok, strong beer. Let's see how it goes. E aí, pessoal? Boa noite. Bom, hoje o dia foi bem legal. Amanhã eu vou postar foto do Alexandre, da Sabrina, do Cauã, da Ayla, do Luiz, da Luana. Foi um dia muito, muito especial pra mim saber que eu tenho pessoas que confiam no meu trabalho aqui mesmo, do Canadá. Uma galera top, que tem sido muito acolhedora, simpática, carinhoso comigo, carinhoso, preocupado comigo. Mas amanhã eu falo mais sobre isso, que hoje eu tô cansado. Amanhã aqui é feriado e se chama Family Day. E amanhã eu falo mais sobre isso. Como vocês podem ver, a minha avó está indo embora. É assim quando eu fico cansado. Ela vai indo embora. E é isso. Hoje o dia foi bem legal. A gente passou um dia aí num lugarzinho que estava menos nove, estava muito frio. Um vento. E não foi um dia legal pra sair, passear. Então a gente preferiu ir pro shopping. A gente foi comprar algumas coisas. Graças a Deus a mala do Luiz chegou. Chegou! E foi tudo bem. Todo mundo viu aí. E agora tá todo mundo tranquilo. Pessoal, olha que legal. Quando a gente não tem a cultura de andar de metrô e de ônibus, no meu caso, por exemplo, eu tô aprendendo, na verdade reaprendendo, lá em Portugal. E é uma coisa que me incomoda mesmo e eu não tinha prestado atenção que também incomodasse tantas pessoas, que é o caso da mochila nas costas das pessoas. Então quando o metrô tá lotado e você entra com a sua mochila, sempre acaba batendo em alguém. Se a pessoa é mais baixa, você pode bater no ombro ou na cabeça de uma criança. E às vezes a sua mochila tá pesada com um livro, com alguma coisa. E o legal é que eu tenho percebido nos metrôs, eu tô agora no metrô indo pra casa, que existem algumas menções nos metrôs de pessoas que deixaram algum comentário no Twitter, né? Falando. Eu vou mostrar pra vocês agora que legal. Olha que legal, pessoal. Tá ali, ó. Ela faz a menção da menina lá, ó. O floppy buzzing. I swear, if one more person hits me on their backpack, on the hashtag TCC. Então o que que é isso, né? Ele tá falando ali, peraí, deixa eu dar mais um zoom aqui, peraí. Aí, eu juro, se mais alguma pessoa me bater com sua mochila on the... Aí ele corta, né? Eu acredito que... Enfim, é isso. Um negócio bem legal. E eu já percebi que tem outros, como... Eu não acredito pessoas acharem aceitável colocar os seus pés e sapatos sujos em um acento. Olha que legal esse aqui, por exemplo, ó. Why is it the people who have the worst taste in music are also the ones who don't own headphones? Hashtag annoying. Por que que as pessoas que têm os piores gostos musicais em música, também são aqueles que não têm os fones de ouvido? Anoem, irritante. Faz sentido, né? Chega no metrô, fica escutando música. Por mais que seja a sua música, talvez não seja a das pessoas, né? Aí tem o que você tem que fazer, ó. Please use your headphones and keep conversations quiet. E aí, de quebra, tem uma nevinha aí pra vocês aí. Olha que top. Beleza, né? Fica a dica aí. E aí 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 E aí